O meio médio Luiz Beissão retorna ao octógono do Ultimate no FC 141 que acontece em Las Vegas dia 30 de dezembro. Bom Beissão, pra começo de conversa fala um pouquinho sobre o seu oponente pra gente. Eu sei que ele é um cara do wrestling, treina boxe, é um cara que tem uma envergadura bem alta, tem 1,85m mais ou menos. E gosta de buscar luta, vem pra cima, vem pro combate, sempre agressivo indo pra cima. E tem um bom, quando ele consegue derrubar, fazer a queda, concluir, ele tem um bom grau de pound ali e fica batendo ali. A maioria é tudo isso, tem um cruzadinho de esquerda, mas nada demais assim, tô preparando bastante pra isso. Estratégia já pronta? Prontíssimo, o Dedé já é o estrategista da equipe toda. Já tá com uma estratégia toda montada, agora é só botar em prática. Tô fazendo a melhor preparação física, o melhor treinamento que eu posso, o melhor camp que eu posso fazer, que eu fiz em toda a minha vida, que tô fazendo agora. E com certeza, quem assiste a luta vai ver que o bicho vai pegar lá. Bom Beissão, hoje 10 entre 10 atletas querem integrar o platel de lutadores do UFC. O que significa ser um atleta do Ultimate? Ser um atleta do Ultimate, você se sente supervalorizado, tem o maior prestígio em um país que você tiver, ainda mais aqui no Brasil, que no Brasil são milhares de lutadores. E onde, o que você falou, entre 10 e os 10 querem entrar no Ultimate. E eu consegui, depois de anos, entrar no Ultimate, com certeza, vim pra ficar que eu vou devastar essa categoria aí. Essa vitória aí, eu tô buscando de qualquer forma, de qualquer jeito, porque eu vou mostrar que eu tenho condições de ficar no Ultimate. Ultimate, não só por mim, mas pela minha filha, Manoela. Sua motivação? Minha motivação, minha vida, ela. Ela é tudo na minha vida. E tudo é por ela, e eu vou ganhar por ela. E vou ganhar mostrando o nome dela lá.